olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixe meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais os materiais que vou estar utilizando é uma tesoura uma agulha para costurar uma agulha de crochê 4.5 milímetros linha verde laranja e lãzinha acrílica ok então eu vou trabalhar com dois fios ok eu vou fazer um laço mágico dando uma volta duas voltas ok aqui eu seguro tá e puxo uma laçadinha aqui ok faço uma correntinha tá aqui dentro do laço mágico eu vou fazer oito pontos baixos um aqui dois 3 4 5 6 7 e 8 tá aqui eu vou dar uma puxadinha aqui nessa cordinha assim então essa daqui eu vou puxar ela assim ó eu puxo vou puxando tá devagarzinho ok aí eu puxo aqui novamente ó tá bom vai ficar assim agora aqui eu continuo né fazendo um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto ok então agora a segunda carreira faço uma correntinha aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo aqui no mesmo lugar dois pontos baixos aqui no seguinte eu vou repetir novamente dois pontos baixos no mesmo lugar no seguinte dois pontos baixos no mesmo lugar e vou fazer isso até terminar aqui então aqui ó no primeiro ponto eu pego aqui e fecho com um ponto baixíssimo tá então aqui eu fiquei com 16 pontos baixos tá tá terceira carreira uma correntinha aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo aqui no seguinte vou fazer um aumento dois pontos baixos no mesmo lugar no seguinte um ponto baixo no seguinte um aumento dois pontos baixos no mesmo lugar no seguinte um ponto baixo no seguinte dois pontos baixos no mesmo lugar então é assim que eu vou seguir fazendo até o final então aqui eu vou fechar com um ponto baixíssimo no primeiro ok então aqui eu fiquei com 24 pontos tá então agora quarta carreira uma correntinha aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo aqui no seguinte 2 no seguinte 3 no seguinte 4 no seguinte 5 tá vou fazer cinco pontos baixos e aqui no seguinte um aumento então aqui dois pontos baixos no mesmo lugar agora vou seguir fazendo novamente 1 2 3 4 e 5 aqui no seguinte um aumento então é assim que eu vou seguir fazendo até o final então aqui eu vou fechar com um ponto baixíssimo no primeiro ponto tá e aqui eu fiquei com 28 pontos ok agora vamos fazer a quinta carreira uma correntinha aqui no mesmo lugar um ponto baixo aqui no seguinte 2 no seguinte 3 4 5 e 6 então aqui eu vou fazer seis pontos baixos e aqui no seguinte um aumento então agora é só repetir no seguinte 1 2 3 4 5 e 6 aqui no seguinte um aumento e assim que eu vou seguir fazendo até o final então aqui no primeiro ponto um ponto baixíssimo então aqui na quinta carreira eu fiquei com 32 pontos agora eu vou fazer a carreira 6 7 8 e 9 da mesma forma tá sem aumentar vou fazer um ponto baixo um ponto baixo para cada ponto então a carreira 6 7 8 e 9 eu vou fazer sempre assim um ponto baixo para cada pontinho então agora eu vou fazer a carreira 10 tá e eu vou começar a diminuir ok então aqui vou fazer uma correntinha aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo aqui no seguinte 2 3 4 5 e 6 tá eu faço seis pontos baixos e agora vou fazer uma diminuição então eu entro aqui puxa uma laçadinha aí eu venho aqui no seguinte puxa uma laçadinha e arremata esses três pontinhos aqui tá então aqui eu fiz uma diminuição então vou repetir novamente 123456 e faço novamente a diminuição puxa uma laçadinha deixa aqui na agulha vem aqui no seguinte puxa uma laçadinha deixa aqui na agulha e arremata todos ok então aqui eu fiquei com 28 pontos tá então agora eu vou fazer a carreira 11 uma correntinha aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo aqui no seguinte 2345 agora vou fazer uma diminuição aqui puxa uma laçadinha e aqui no seguinte puxa uma laçadinha e arremato agora é só repetir novamente 12345 e aqui eu faço uma diminuição tá e assim que eu vou seguir fazendo